Vou contar minha história Não tinha condições Trabalhava com esforço Pra nunca faltar o pão Cresci no interior Trabalhando com os meus pais Mãezinha nas plantações Sempre ajudou meu pai Quatro filhos sustentaram Pra não mendigar o pão O exemplo dos guerreiros Guardei no meu coração No ano 95 Eu me encontrei com Jesus Transformou a minha vida Me dando graça e luz Disse eu te escolhi No ventre da sua mãe O seu nome eu vou soprar Sobre esta nação Passaram-se doze anos A promessa eu alcancei Com muitas dificuldades Primeiro o CD gravei Muitos espinhos na estrada Na jornada eu encontrei Mas o que passou passou A vitória eu alcancei Hoje tudo é diferente A minha vida me transformou Já andei de leste a oeste Fazendo a obra do meu Senhor Milagres e maravilhas Milagres e maravilhas Cura divina e libertação Trago a paz de Jesus Cristo Dele eu tenho a salvação Deixe o meu conselho Aja o que houver Não desista não Quem te escolheu foi ele O grande autor desta criação Não deixe ninguém matar os teus sonhos Não deixe ninguém matar os teus sonhos Você tem promessa É filho do rei Eu fui perseguida Mas pela graça eu estou de pé Deixe o meu conselho Aja o que houver Não desista não Quem te escolheu foi ele O grande autor desta criação Não deixe ninguém matar os teus sonhos Você tem promessa É filho do rei Eu fui perseguida Mas pela graça eu estou de pé Eu fui perseguida Mas pela graça eu estou de pé Eu fui perseguida Mas pela graça Eu estou de pé